97. Uma mulher com 36 anos de idade, gesta 2 para 2, procurando idade básica de saúde, solicitando informações para a utilização de método contraceptivo. Está assintomática, faz acompanhamento médico regular e apresenta resultado normal de citologia cêvico-vaginal colhida a 2 meses. Então, mulher não tem nada. Registra-se como antecedente, colestectomia a 2 anos, que cursou com trombose venosa profunda no membro inferior direito, no pós-operatório. Então, ter tido trombose venosa profunda contraindica o uso de estradiol. Contraindica o uso de estradiol. Então, a alternativa que não tiver estradiol vai ser a certa. Etnio-estradiol não pode ser. Noreto-esterona não é estradiol, né? É progesterona. Etnio-estradiol, letra C também não pode ser. Noreto-esterona mais valerato de estradiol. Então, estradiol não. Nem pode ser a letra A, nem pode ser a letra C, nem pode ser a letra D. E só poderia ser a letra B, meu amigo. Letra B é a resposta. Correcta. Certo? Fácil demais, meu Deus do céu.